E se o sentido da vida for o recomeço? Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia para provar que boas reflexões cabem sim no tempo de um cafezinho. E eu, Prof. Toninho, hoje trago para vocês uma reflexão muito pertinente sobre a ideia do recomeço. A nossa tradição trouxe para a gente uma construção temporal, ou seja, o modo como nós encaramos o tempo, de modo linear, como se o tempo tivesse um início, que foi quando o nosso nascimento aconteceu, e como se o tempo tivesse um fim, que é quando a gente vai deixar de existir, pelo menos enquanto corpo, que é a nossa morte. E o que levaria de um lugar ao outro seria uma linha contínua, sempre aí permeada de passado, presente e futuro. O passado sendo aquilo que não existe mais, o futuro aquilo que ainda vai existir, e o presente sendo aquilo que deixa de existir logo quando a gente pensa nele, né? Então, o que seria esse tempo? O tempo seria uma grandeza linear, nesse caso, eu sei que não é correto falar assim, mas seria algo medível de forma reta, como se eu estivesse numa trajetória olímpica, numa corrida de 100 metros rasos. E isso nos dificulta muito, porque dá a ideia, sempre quando nós temos alguma frustração, de que a gente está perdendo tempo, como se a minha corrida do começo ao fim tivesse sido parada, ou se eu tivesse caído, tropeçado, e tivesse perdido tempo nessa continuidade. E eu acho isso um tanto quanto prejudicial, porque quando você olha, de fato, para a sua trajetória de vida, o tempo não parece ser algo linear, parece que existe ali no tempo uma espécie de pirâmide, uma espécie de espiral, onde o tempo, sim, não se repete, isso é óbvio, mas aquilo que nós já vivemos no passado nos dá, com certeza, uma bagagem e uma experiência para que você encare os novos desafios. E não conseguir o que queria, não ter as suas expectativas atendidas, não seria necessariamente perder tempo, mas muito pelo contrário, seria estar subindo nessa espiral de experiência, recolhendo dados, informações, vida, para que você pudesse encarar cada vez mais novos desafios, de modo diferente, e sempre aí no que nós chamamos de evolução. Nem melhor, nem pior, apenas evoluindo, sendo diferente, tendo uma capacidade maior de resolução de problema. E aí, me chama muita atenção sempre um filósofo chamado de Friedrich Nietzsche. O Nietzsche diz o seguinte, que, e se a vida fosse um eterno retorno? Ou seja, se você fosse condenado a viver todos os dias esse último dia que você teve, ou essa última semana que você teve, como seria isso? Como aconteceria? Será que esse dia seria algo significativo para você? Será que essa vida que você viveu foi uma vida autêntica? Olha que interessante, quando a gente pensa nisso, a vida autêntica não significa a vida mais prazerosa do mundo, não significa a vida mais deslumbrante do mundo, mas significa dizer que é uma vida em que você queria estar. Sendo contente ou não, sendo dolorido ou sendo super agradável, será que os fatos que fizeram com que você ser, os fatos pelos quais você passou na última semana, no último dia, hoje, será que esses fatos te significam? Será que eles são realmente aquilo que você queria estar passando? Porque se sim, não importa se são agradáveis ou não, se te fazem sorrir ou te fazem chorar, mas se são algo da sua vontade, do seu desejo, da sua escolha, talvez você esteja vivendo uma vida autêntica. E aí, talvez o erro seria condenar tudo que você viveu até hoje, só porque ainda não chegou onde você deseja. Porque quando você chegar lá onde você deseja, pasme, pegando aí um carona no que o Heráclito diz, já não será mais você. Você de hoje não chegará lá, mas quem vai chegar lá vai ser um você de hoje somado com outros vocêzinhos. E essa espiral aí, essa subida, vai fazendo com que você tenha cada vez mais experiência, cada vez mais visões de mundo, ao ponto de conseguir olhar para a realidade, o que o Nietzsche vai chamar de amor fat, é um amor pelo fato, o amor pela realidade, não seja uma idealização. Porque muitas vezes nós amamos aquela ideia, amamos a perfeição, aquilo que se caracteriza como o mundo das ideias. E aí a minha terapeuta sempre me dá uns toques assim, e fala assim, Antônio, cuidado, existem dois mundos, o mundo que deveria ser e o que é. Vive cada vez mais no mundo que é. Por quê? Porque quando a gente olha para o mundo que é, talvez nós possamos valorizar mais as alegrias e as tristezas que vivemos de fato. E talvez a gente consiga esquecer um pouco aquelas alegrias que nós ainda não vivemos. E de fato, se você parar para pensar um pouco, talvez as alegrias futuras que nós ainda não vivemos, nem sejam tão alegres assim. As tristezas pelas quais nós ainda não passamos, talvez não sejam tão fortes assim, simplesmente porque nós não sabemos. O que você sabe é justamente o momento do agora, é o presente e é a experiência do momento, a experiência do fato. Então, amar a realidade significa amar isso que você tem. Não significa de modo algum o contentamento de, poxa, não vou mais então fazer nada, não vou buscar nada. Não, porque isso também é da sua vontade. Só que o buscar em si já é a expressão da sua vontade. No sentido de que não é só o conquistar que tem o seu mérito, mas é toda a trajetória. Na maioria das vezes, a gente se perde muito na angústia e na tristeza da trajetória, porque ela é dolorosa, porque ela não é prazerosa, mas é ela que nos conduz, é ela que nos leva e é ela que nos faz entender justamente o que é a conquista. A conquista em si é apenas a cerejinha do bolo depois de todo o processo já realizado. Beleza? Queridos e queridas, eu peço que vocês deixem aqui o seu like, deixem aqui a sua curtida, comentem aqui embaixo, não se esqueça também de curtir isso aqui no Spotify, no YouTube, enfim, estamos aí nas plataformas digitais e esse café com bolacha é feito com muito amor e carinho pra todos vocês. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, obrigado!